Em Presidente Prudente, dois trabalhadores foram soterrados numa obra na Avenida Brasil, no centro da cidade. Pode me dar as imagens, Fabão? A gente está observando toda a mobilização, olha só, corpo de bombeiros aí nesse espaço, nessa obra. A gente observa aí que esse local, a chegada do resgate dos bombeiros por conta desse soterramento. Segundo os bombeiros, os funcionários trabalhavam no local quando um dos muros desabou. Ainda não se sabe exatamente os motivos. Dois homens ficaram soterrados. A gente observa aí toda essa movimentação. Quem é de Prudente sabe de onde eu estou falando. A Avenida Brasil entre ali a Washington Luiz e também a Manuel Goulart. É uma região de muito movimento em frente ao camelódromo, o que realmente deixa a situação ainda mais crítica. O trânsito em uma das pistas da avenida foi interditado. Pode deixar rodando a imagem, Fabão, enquanto eu vou contando as informações para quem está em casa. De acordo com os bombeiros, um trabalhador foi socorrido com ferimentos leves. E o outro, depois de quase uma hora, foi resgatado em parada cardíaca. Ele chegou a ser levado para a Santa Casa da Cidade, que fica próximo ao local. Mas, infelizmente, não resistiu. Informação em primeira mão para você que está acompanhando o nosso SBT Interior. Desse caso urgente. Então, confirmada há poucos minutos a morte de um dos trabalhadores desse caso, desse soterramento em Prudente. Segundo a Prefeitura, a obra estava embargada, melhor dizendo, porque não apresentava toda a documentação para a Secretaria de Planejamento. Nós tentamos contato com os responsáveis pela obra, mas até agora a gente não teve nenhum retorno.